Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar essa casa maravilhosa aqui no KM37 da Raposo Uma casa clean, muito legal, porteira fechada por apenas R$ 897 mil Olha que cozinha sensacional, bem iluminada, com vista pro condomínio A sala também já passou, muito top também, muito show de bola A gente vai pra parte de baixo aqui, onde tem a parte gourmet Também tem um quartinho aqui pra guardar as coisas Tem um lavabo também na parte de baixo Área gourmet bem legal, com a sala, com espaço ali pra fazer um churrasco, um quintal bem bacana Agora a gente vai subir pro terceiro piso, que é bem bacana também Você vê que as escadas todas com mármore, abertura de iluminação, show de bola Essa daqui é a suíte, bem legal, bem acabada Uma casa sensacional, bem clean, uma casa que traz tranquilidade Esse daqui é o terceiro quarto, com vista também pro condomínio E agora eu vou mostrar pra vocês aqui uma parte que eu gostei muito Outra saída de iluminação, que é a parte do solário com vista espetacular Se você gostou dessa casa, me chama aqui pra marcar visita agora mesmo Então, eu vou mostrar pra vocês aqui uma parte do solário com vista espetacular